Volta com o Tempo e Dinheiro, vamos agora às notícias da pecuária com Sérgio Braga no ar. Muito bom, Sérgio Braga. Conexão refeita. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Boa tarde para você também e a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Tempestade solar, atrapalhando as comunicações, João Patrício. A gente não consegue fazer conexão nenhuma. Hoje está muito difícil. Nossa senhora. Mas, muito bem, nós temos, além de tudo, a China fora do mercado. Chega a comprar alguma coisa ou não? Eu sei que os preços estão no vermelho, né, Sérgio? Na verdade, é a terceira semana já do embargo, que a gente tem também a terceira semana do mês de setembro, aliada a essa questão toda ainda das dificuldades com relação àquela construtora, a própria Lami acabou de citar, lá na China, um papagaio que pode soltar e sobrar nas mãos do mundo todo. De qualquer forma, enquanto essa questão está sendo resolvida lá, interfere nos mercados financeiros, commodities, a gente tem ainda a liberação das exportações de carne para a China, que não aconteceu. De qualquer forma, o que a gente vem observando, João Batista, é estabilidade, pelo menos, dos preços, referências aqui em São Paulo. Na semana passada, lá pelo dia 15, nós tivemos a referência do CPE, o indicador CPE, abaixo dos 300 reais. Mas agora as negociações mantêm-se, pelo menos, acima desse patamar. E é o que a gente vai acompanhar ao longo dessa semana também, quanto esta questão China não é resolvida, as exportações ainda para outros destinos, destinos aí que continuam normalmente. Mas lembrando que o grande parceiro comercial nesse momento para as importações de carne bovina é a própria China. Bom, abrimos a semana com poucos negócios, estabilidade em algumas praças, queda em outras, horas. Mas vamos lá, podemos acompanhar agora, e para o Davi da Luz colocar na tela as referências, a apuração feita para Scott, consultoria, das 32 praças pesquisadas, sete apresentaram queda, uma apresentou alta. É o que a gente começa a ver, a partir da Praça de São Paulo, São Paulo, Barretos, Aracatuba, 295,50 à vista, 297,50 já descontado. MS, Mato Grosso Sul, na média, 283,50 à vista, 285,50. Região Sudeste, Rondônia, 274 à vista, 276 na Praça. Região Sul de Goiás, 283,50 à vista, 285,50 no a prazo. Lembrando que nós temos aí vencimento futuro, negócios lá na B3 oscilando, uma volatilidade muito grande mesmo nesse momento, e o que a gente vê, mais firmeza para o vencimento futuro de novembro, que apesar de não ser o mais negociado, tem valores que superam nesse momento, preços, referências que superam vencimento de outubro, João Batista. De qualquer forma, o mercado começa a se acomodar e mostrar que realmente há uma escassez de animais prontos para abate, apesar da China. Então, vamos repetir, Davi, os preços a futuro na B3, que eles estão, eu falei que estavam no vermelho, não, eles estavam no verde, em linha com o que o Sérgio Braga está informando. Os preços a futuro começam a melhorar. Veja na tela aí, Davi, B3 no ar. Setembro, R$ 302,15 por arroba, alta de 0,22%. Outubro, R$ 306,60 e novembro, R$ 316. E na sexta-feira o indicador CPEA fechou, volta para mim, Davi, fechou com um leve alta a R$ 302,75. Sérgio Braga, você acha que isso é tendência? Ah, sim, é uma tendência, João Batista, até porque a gente sabe que os fundamentos aí são firmes, no sentido de que não tem uma disponibilidade muito grande de animais prontos para abate. O mercado atacadista e varejista aqui, o mercado interno, vem de alguma forma mantendo, vem se mantendo aí com consumo estável também. Nem muito exacerbado, nem com uma queda muito acentuada no consumo. Ou seja, o mercado interno está atendendo e os preços que estão sendo impostos nesse momento estão sendo absorvidos, de alguma forma, pelo consumidor. Não em tanta quantidade como em períodos anteriores. Até porque a carne bovina ainda, as três proteínas, é a que tem o maior valor praticado nesse momento. Até mesmo nós temos as informações que a própria carne de frango já perdeu a competitividade em relação à carne suína. Ou seja, os preços da carne de frango estão superando, estão subindo, diminuindo a margem de diferença entre a carne suína. Ou seja, mesmo sendo a carne mais barata, ela está tendo um valor, uma valorização e o consumidor, no caso da carne de frango, tem absorvido essa diferença também. A carne bovina, como nós dissemos, o mercado segue atento e está a expectativa de que a retomada das exportações para a China se dê o quanto antes. Lembrando mais uma vez, né, João, para poder finalizar, primeira semana do mês de setembro até o dia 10, a SESEC apontou uma alta de mais de 12% nas exportações, receita, volume, em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, só nós não temos os dados ainda do dia 10 até agora, a terceira semana, mas nós temos aí tudo o que indica que o mês de setembro, apesar do embargo chinês, vai ter um resultado muito positivo para as exportações também. O que deveria, de alguma forma, pesar, valorizar a rouba do boi gordo lá, pasto ou até mesmo porteira dentro, João. Ok, Sérgio Braga, muito obrigado pelas suas informações. Voltamos amanhã. De preferências com a internet no lugar, né, que essa insolação não nos atrapalha as conexões. Obrigado, Sérgio. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Boa tarde a todos.